Da Cunha, muitas das pessoas da sua equipe viraram personagens por conta de dar contigo. Todos foram perseguidos porque faziam o trabalho certo. Chegou uma época que eu virei um câncer. Virei um câncer, eu não podia entrar em uma delegacia. Se você chegasse perto de mim, apertasse minha mão, me cumprimentasse de uma foto, que no dia seguinte você estava transferindo para os quintos do inferno. Então assim, de um cara que deu a vida inteira para a polícia, eu passei um ano e meio... Eu já ouvi isso de alguns da corporação. Eu passei um ano e meio transformado em câncer. E agora que eu fui eleito, eu virei um ídolo. Sim. Entendeu? Então assim, por eu ter reagido, eu fui atacado injustamente porque estava fazendo sucesso, trabalhando com um modelo de filmagem novo. O que tem aí? Aí tem uma inovação. Uma inovação. Que a TV faz... Quantas vezes a TV veio fazer isso? Ninguém faz isso porque é arriscado fazer making of. Não, mas estou falando assim, mas estou falando... É uma coisa assim, a TV veicula isso, então não tem mal nenhum em veicular. De verdade, eu não vejo mal. Com a devida vênia, eu ouso discordar, a TV ninguém fez isso nunca. Porque ninguém faz o making of. Essa parte que você curte, a hora do planejamento e tal, ninguém filma. Mas essa é a parte que pode dar uma merda, que pode ser um palavrão, que vai ser um xingo. E essa é a parte, você está dentro dessa parte, é a parte que te faz se sentir dentro da operação. E valoriza a polícia. Então, a nossa metodologia que eu devo ao James Salinas, que foi o cara que gravou, que filmava voluntariamente tudo, ele que teve essa metodologia, que criou, que falou assim... Porque ele tinha a sensibilidade do que as pessoas queriam saber da polícia. Então, quando eu convido ele para ajudar a gente, ele vem e se oferece, ele traz essa técnica nova, com o making of incluído no meio. Só que isso é arriscado. E assim, pô, não preciso fantasiar. A gente fala palavrão, a gente brinca e tal. Então, eu peguei a equipe e falei, cara, a gente vai fazer um negócio sério. A gente vai tentar passar para a população polícia na veia, polícia de verdade. Mas assim, pelo menos boca suja não, nem meninos. Se alguma coisa sai, não tem jeito. Então boca suja não, tal, tal. Mas assim, porque eu vou gravar tudo. Então, vocês esqueçam que tem alguém gravando e vamos trampar. Esquece e vai para o trampo. Porque assim, pensa, aqui vocês fazem muito isso, mas assim, ainda às vezes você está gravando, você está falando com a câmera. Pega um treino, Júlio, um treino, treino. Sabe aquele treino, três, quatro dias? Você não sabe que o Maurício... Câmera oculta. Câmera oculta. Você não sabe que o Maurício está filmando e tal? Aí ele vai entrar no teu treino. Exato. Aí ele vai entrar no teu treino, teu treino e fala, porra, Júlio, caralho, está ruim o peso. Você fala, não, cara. Não sei o que lá. Nossa, pá. Entendeu? Aí ele vai entrar. Entrar. Entendeu? Então essa era a mensagem. Eu vou fazer isso em Brasília, tá? Eu tenho vontade de como deputado. Eu queria que as pessoas do povo, humildes, de bem, vissem como é. Não vai dar bom isso não para o... Não, para mim. Vamos filmar o meu trabalho. Tá bom. O meu trabalho. Se filmar o dia a dia ali, pelo amor de Deus. Cara, mas assim, o cara tem que sentir. Até quando? Do mesmo jeito que a polícia era uma incógnita. Era algo que não se sabia. E com o canal Delegado da Cunha, você conseguiu entrar na viatura. Você conseguiu ver a gente brincando, zoando um outro, comendo um lanche. Para na padrinha, come um lanche, não come e tal. Entendeu? Então assim, eu tenho vontade de passar um deputado federal combativo, deputado federal operacional, mas passar a verdade. Oh, vai ter comissão de segurança agora, vai estar... Quem que tá aí? Ah, tem fulano e fulano da esquerda, tem fulano da direita. Vai ter pau, não vai ter pau e tal. Mas assim, a câmera tá filmando. Oh, eu vou entrar, minha estratégia hoje vai ser essa, essa e essa. A gente vai aprovar essa lei, não vai e tal. Porque você consegue sentir o que acontece lá. É o único jeito de eu te inserir. E hoje, os membros da tua equipe hoje, eles estão recolocados ou eles estão... Estão recol... Ah, Renato. Renato, tá só. Todo louco, todo louco que nem eu, ele tem dois caminhos. Quando ele começa com a loucura, se a loucura dá errado, a inovação dá errado, ele é um louco. Louco. Se dá certo, ele é um... Gênio. Gênio. Isso é verdade. A diferença entre a loucura e o gênio é se dá certo e dá errado. Então não tô falando que eu sou gênio, mas assim, eu fui, fiz... Fiz o meu trabalho, tive a reprimenda do Estado. O Estado veio, o Estado em sentido amplo. O delegado-geral, o governador, falou assim, não, você tá começando a ter potencial. Não queremos isso. Não queremos isso. Falei, tá, eu paro. Não, você não vai parar. Além de parar, você vai responder esses processos, todos vão ser demitidos. Se fosse só parar, tava tudo certo. O problema é que além de mandar parar, me enfiaram 17 processos. Tá? Que já não existem mais. Nenhum deles? Todos em processo de arquivamento, tá tudo sendo... Nada mais agravado. Nada mais agravado. E assim, não é porque eu virei deputado, é porque a justiça foi feita em termos técnicos legais. E eu desafio qualquer um a analisar processos, processos e achar alguma coisa errada ali. Né? Não é... Eu, como eleito, eu ganhei o direito de ser julgado com imparcialidade. Porque eu estava sendo julgado com a parcialidade do sistema querendo me destruir. Então, aí a partir dali existe um recuo em relação a isso. E hoje, graças a Deus, quando eu entro numa delegacia da polícia que eu amo, dos policiais que eu amo, eu voltei a ser tratado como o da cunha. Eu não sou tratado como o delegado da cunha, nem ninguém me puxa no saco. E nem eu quero. Né? Nem de porra de terno, de blazer eu ando, eu vou do mesmo jeito de sempre. Eu converso com todo mundo igual a sempre. Eu zoio os tiros, igual a todo mundo, os tiros amizou. Eu não sou aquele cara que virou deputado e falou, Oh, tudo bem, eu vim fazer uma visita aqui no DEIC, tudo bem? Tudo bem, diretor? Vim falar com o diretor. Não, me conhece. Eu passo lá e vou falar com a tiragem. Vou falar com o tira, com o outro e tal. Eu sou um maloqueiro nato. Eu tento até pá, mas não vai. Mas seus colegas de equipe agora estão tudo bem? E aí, cara, depois disso, os meus colegas começaram a trabalhar em paz. Podem me cumprimentar. Pô, chegou um dia que foi um dia triste, assim, nem comentei isso e tal. O Rogério estava trabalhando na delegacia. O Rogérinho. Todo mundo sabe quem é o Rogérinho, o atirador, meu parceiro. Aí o Rogério, cara, o Rogério virou pai. O Rogério, cara, não sabia. Desconto, é verdade. E aí o Rogério... Olha como Deus é grande, que dia interessante, Julião. O Rogério estava lá resolvendo alguma coisa na delegacia geral. E o Rogério é um cara que não perde uma cana. Ele sente cheiro de ladrão. Demônio aquilo ali. É o capeta. E aí estava rolando uma treta, um ladrão roubou um relógio ali perto da delegacia. E o senhor estava correndo. Correu, 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 correu. Joga no chão, grampo, cana. Aí eu passo na TV, porque pegaram ele nessa situação... Ele não estava naquela cena, entendeu? Sim. E eu estava pelo centro gravando, estava naquele momento que eu estava afastado, tudo. Falei, caraca, liguei para ele. Falei, velho, acabei de ver o Maturvo, passei para te dar um abraço. Ô, chefe, não passa, não. Falei, por quê? Ele falou, pô, chefe, obrigado por ter ligado pelo GA e tal. Mas, assim, se você vier aqui, vamos ver de novo, vamos lembrar, vamos me perseguir de novo. Agora que estão esquecendo um pouco. Falei, fica tranquilo. Falei, mas, ó, parabéns. Deus abençoe. Você é o cara, pá. Escuta essa história. Isso era o meio-dia. Falei, bom, tudo bem. Bolívar estava comigo. Umas duas da tarde eu falei, vamos gravar na Santa Efigênia? Gravar, falar sobre a Santa Efigênia e tal. Eu, de youtuber, era afastado. No mesmo dia. Ele tinha acabado de fazer a prisão dele. Aí ele fez a prisão dele meio-dia. Eu pedi para ir lá cumprimentar. Ele pediu para eu não ir para preservar ele. Eu entendo perfeitamente. Não fiquei nem um pouco chateado. Quando deu duas da tarde, eu estou indo gravar na 25 de março. Passou um cara correndo. Ladrão, ladrão. Ladrão, ladrão. No mesmo dia. Cana. Você? Afastado. Tem o vídeo. Grudei o ladrão. Esse aqui estava junto. No mesmo dia. A mesma situação. O que aconteceu contigo? Aconteceu nada. Eu sou um do qualquer cidadão. Entendi. Você prendeu? Prendi o cara. Dei a cana do cara. Estava afastado. Afastado com a minha arma particular. Grudei o cara. Chamei a PM. Eu falei, bom, eu não pude dar um abraço nele pela dele, mas eu ganhei. O meu dinheiro é o meu dia. Está tudo certo. Resolvido. Resolvido.